Música Mas o senhor, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. Estamos aqui para falar da classe, da escola bíblica dominical, da classe primária. Nós vamos falar hoje a lição 10, que fala uma promessa para Abraão. A tia Denise falou sobre Abraão na aula 9, né? A tia Angela também vai falar sobre Abraão hoje. Então, antes de nós falarmos a palavra de Deus, nós vamos orar ao Senhor, não é, Laura? Vamos fechar os olhinhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. O Senhor vem falar nos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Eu coloco tudo em Tuas mãos, abençoa cada criança que se encontra ao Teu lar. Em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos iniciar agora a nossa aula de número 10, que fala uma promessa para Abraão. E a nossa leitura bíblica se encontra em Gênesis. Podemos dizer que, observe aí, nesta figura, em geral, que a tia Angela vai colocar aqui do lado. Nós vamos falar a memória em ação, que está em Hebreus, capítulo 10. O nosso versículo diz assim, vocês precisam ter paciência para poderem fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. O que diz isso, tia Angela? Nós devemos ter paciência, quer dizer, saber esperar em Deus. Porque, mais cedo ou mais tarde, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir em nossas vidas. Então, crianças, nós devemos estar firmes na presença de Deus. E também, observar o que Deus tem para nos falar o tempo todo. Hoje, nós vamos falar sobre a vida de Abraão. A tia Denise já falou na última aula, na aula 9, também sobre Abraão, não é? Nós vamos continuar dizendo que Abraão era um servo de Deus. Abraão foi chamado por Deus. Deus agradou de Abraão. Deus chamou Abraão e Ele disse sim. Abraão aceitou o chamado de Deus. O que aconteceu, tia Angela? Nós vamos ver agora o que aconteceu. O que Deus fez na vida de Abraão? Podemos falar que Abraão saiu do Egito e foi para Negebi. De Negebi, ele foi em direção a Betel. Abraão seguiu sua viagem, ele e sua família, sua esposa, até a terra prometida. Então, Abraão estava aguardando que a promessa de Deus em sua vida se cumprisse. Ele era um servo muito obediente a Deus. Ah, mas o que aconteceu? Abraão gostava muito do seu sobrinho Ló. Então, Abraão chamou Ló para ir com ele. Chegando lá, Ló tinha vários animais e Abraão também. Então, eles colocavam os animais dele em pasto, mas não era suficiente, porque os senhores lá que olhavam as ovelhas e os animais de Ló e os outros que olhavam os animais de Abraão começaram a brigar entre si. Eles começaram a discutir um com o outro. Aqui não tem mais espaço para mim. Ah, este gado é meu. Ah, este local é meu. E começaram a brigar um com o outro. Então, Abraão viu aquilo. Em pouco tempo, os pastores que trabalhavam para Abraão começaram a brigar. Nós, Abraão disse, nós somos uma família. Não vamos ficar assim, Ló. Não temos que brigar. Então, Abraão disse a Ló, já sei. Eu já sei o que podemos fazer. Você escolhe a terra que você quer ficar e eu vou para a outra. Não tem problema. Você fica com o seu gado, com os seus animais, com sua família. Aí, vocês podem ficar mais à vontade. Antes de tomar qualquer direção, devemos orar a Deus. Pedir orientação do Senhor para saber o que realmente é bom para nós. Então, Ló disse, eu vou ficar naquele lado. Abraão falou, tudo bem. Eu vou para o outro lado. Então, quando Ló partiu, Abraão orou o Senhor. E Deus fez uma promessa a Abraão. A primeira promessa que Deus disse a Abraão é que ele teria muitos filhos e netos. E ele teria bastante terra. Ele teria várias coisas que Deus iria dar a ele. Deus fez promessas. Mas não disse que ele iria se cumprir. Quando iria se cumprir? Que horas que você vai me dar, Deus? Que horas que você vai fazer isso? Teria que ter paciência de esperar. E Abraão já sabia que ele deveria ter paciência de esperar. Ele não ficou cobrando Deus o tempo todo. Mas certo dia, quatro reis declararam guerra a cinco reis, que dominavam as terras próximas a de Abraão e Ló. E houve uma grande guerra. Os quatro reis derrotaram os cinco. E levaram Ló com ele, como prisioneiros. Mas um dos homens de Ló escapou. E correu e contou tudo a Abraão. Abraão, Abraão. Levaram Ló e tudo o que ele tinha. Abraão ficou assustado. Então, Abraão saiu com seus melhores guerreiros e atacou os quatro reis durante a noite. Porque Abraão gostava muito de Ló e não aceitou o que eles iriam ter feito com Ló. Então, ele derrotou os quatro reis e acabou capturando, pegando novamente Ló e tudo o que ele tinha. Então, Abraão tinha uma promessa de Deus, mas o tempo todo estava passando e nada de a promessa chegar e cumprir. Mas ele não desanimou. Abraão orou o Senhor. Quando ele voltou da guerra, ele construiu um altar e ali ele adorava o Senhor e continuou adorando e servindo a Deus de todo o seu coração. Porque Deus é muito bom para nós e podemos dizer que Deus ama a cada um de nós, porque Deus é amor. E ele separou uma promessa especial para você. Deus tem uma promessa na sua vida, criança. Deus tem uma promessa na vida do papai, na vida da mamãe. E Abraão, o que aprendemos com isso, Tia Anja? Que Abraão tomou uma posição que Deus não habita no meio de contendas e discórdia. E também ele fez uma escolha. Ele afastou do que separava de Deus. Não adiantava Abraão ficar brigando com Ló o tempo todo, né? Às vezes acontecem as coisas na vida da gente e não adianta. Às vezes, não é para você ficar em determinado local, não é para você fazer determinada coisa. E a gente acaba sendo temoso e quer fazer as coisas que não estão na direção do Senhor. Não é, crianças? Então, antes de tomar qualquer direção na vida de vocês, vocês devem orar a Deus para pedir a Ele uma direção. Senhor, estou aqui, me dá esta direção. Senhor, vou fazer uma prova. Me dá esta direção. Senhor, eu estou aqui me alimentando. Te agradeço por este alimento. Vamos agradecer e vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Abraão foi tirado diante da família dele. Por que Deus separou Abraão e levou Abraão para outro local? Porque a vida dos familiares de Abraão, eles não adoravam a Deus. Eles não eram fiéis a Deus. Então, para que eles não impedissem a bênção de Deus na vida de Abraão, Deus tirou ele de lá. Então, às vezes, Deus tira a gente de um determinado local para nos dar livramento. Para nos livrar de algum mal. E às vezes a gente nem quer ir, né? Fica assim, eu não quero ir, não quero ir. Mas se Deus mandou a gente ir, nós devemos ir. Ló também escolhe. Mas Ló não escolheu o certo. Por que? Ele não orou a Deus. Ele não pediu direção de Deus. Ele ficou mais preocupado com os seus animais, com as suas riquezas, o que ele tinha nas mãos. Não é? Isso não agrada ao Senhor. Abraão ora ao Senhor e pede que ele, que Deus, dirija os seus passos. Então, qualquer decisão que Abraão tomou, ele orou a Deus. E ao andar com Deus, trouxe para si o cuidado, proteção, promessa e fidelidade de Deus para a sua vida. Porque quem anda com Deus, Deus é fiel com ele. Não é? Deus é fiel com você que ora, que lê a Bíblia, que busca ele. Abraão era um homem corajoso, porque ele não teve medo de socorrer o seu sobrinho. E viu a necessidade, teve compaixão. Então, às vezes a gente vê alguém precisando de alguma coisa, nós devemos socorrer ele. Ter compaixão. Ah, tia Ângela, mas eu não posso ajudar meu colega. Então, vamos orar por ele. Né? Meu colega está doente. A mamãe dele está doente. A vovó dele está doente. Nós devemos orar e clamar ao Senhor por aquela vida, né? Que necessita. Então, Abraão tinha prazer de adorar ao Senhor. Orar e servir de coração. Fazer a diferença. Ele não desanimou. O tempo todo, Abraão estava ali do lado de Deus. Buscando direção de Deus. Então, antes de fazer qualquer escolha na vida de você. Vocês orem ao Senhor. Não quer. Olha, a tia Ângela tem uma outra coisa. Não quero ser só mais um. Usa-me, Senhor. Que nós não venhamos ser só mais um na obra de Deus. Que Deus venha nos usar, nos capacitar, nos dar direção nas coisas que a gente venha fazer. E que nós venhamos ganhar almas para o Senhor. A cada dia mais. Amém? Então, crianças. Que linda a mensagem que nós aprendemos hoje. Falando sobre Abraão. Nós venhamos ser como Abraão na presença de Deus. Né, Laurinha? Que venhamos orar ao Senhor. Antes de tomar qualquer decisão. Diferente de Ló. Que não orava. E nem buscava a Deus para tomar as decisões. Vamos orar a Deus para agradecer? Vamos orar, Papai do Céu? Senhor Jesus, te agradeço, Pai. Por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Venha, Senhor Jesus, colocar tudo em Tuas mãos. Abençoa cada criança que se encontra. O Teu lar, cada papai, mamãe. O Senhor, que o Senhor venha nos dar mais e mais oportunidade para falarmos a Tua Palavra. E aprendemos mais de Ti. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, crianças. Tchau.